Nos últimos programas de Genta Nossa, eu tenho estado a conversar com o António Botelho do Novo Horizonte sobre diferentes produtos e tratamentos para diferentes doenças que tu vês muitas pessoas na tua clínica no Novo Horizonte, que tem muitos dos pacientes que telespectadores até deste programa vão lá por muita coisa, não é? Sim, vários tipos de programas. E o que é que tu mais vês? São problemas mais sobre físicos, são problemas mais de stress mentais, é uma combinação, o que é que mais... não se pode dizer o que é que está na moda, mas é a mesma coisa, às vezes há coisas que acontecem e muitas ao mesmo tem que parecer estar na moda. É, acho que a gente vê uma variedade de tudo, de tudo. O que eu vejo que estou a crescer muito é câncer, câncer, estou a crescer muito em câncer e problemas romáticos e depressões. Eu digo que são os tipos maiores e depois um bocado de queda. E por cada paciente é uma coisa diferente. Sim, sim. Pois é. Mas o câncer estamos a subir muito por causa de... Talvez porque vocês têm produtos exclusivos. Um exclusivo, aquele que a gente não pode mencionar aqui e isto tem... e é isto que eu vou para o Brasil a funcionar com aquilo. É por causa deste que eu vou para o Brasil. Ai, sim. Então, e hoje tens mais um produto que em combinação com o outro é o produto ideal para quê? Para a MS. A MS? A MS é o quê? A MS é uma doença... Muscular... Não, a MS são as esclerosas. Oh, as esclerosas. As esclerosas, sim. Ah, ok. Em português a gente chama-nos de esclerosas. O que acontece... O que é a esclerosa? A esclerosa é o que a gente chama a MS in short form. O que acontece? A esclerosa cria nos dois cébros, na parte do cébro, umas lixas que fossem uns quistos de gordura que crescem no cébro e quando eles estão a crescer eles matem as células para onde estão-se a manter e eles vão crescendo. Quanto mais que essa parte gordurante cresce vai matando células. O que acontece? Essas células vai afatando o corpo, vai afatando... Estão a morrer, óbvio. Vão morrendo, elas vão morrendo. A biologia diz que elas não morrem, elas estão endormecidas. Sim, porque tem um peso em cima delas. Um peso em cima delas que não deixa que elas respirem o oxigênio e que elas não comem a circulação do sangue que vai com o cébro. Sim, sim, sim. O que acontece? Essas células vão morrendo. Depende da área que elas vão matando, vão afatando as pernas, os braços, a garganta, a parte do inculínio... Só o que é músculo. Tudo o que é músculo vai morrendo. Porquê? E músculo e nervo? Músculo e nervos. E os tendões. O que acontece? Porque o cérebro está a transmitir uma mensagem para os músculos, nervos e tendões. Essas lixas não deixam que o cérebro transmita essa mensagem, os músculos vão ficando a morrendo. É quase uma linha de telefone cortada. Uma linha de telefone. Isto, ou uma pessoa que pega uma mangueira, corta e a força no fim da mangueira vai correndo pouca água. Vai desaparecendo. É a mesma coisa. Só a gente precisa que o cérebro mande aquele choque elétrico para os músculos, tendões, que é para a pessoa mexer, falar e usar o corpo e os músculos. Ok. Então, numa maneira mais simples, como é que este produto e o outro, que já não tinhas nenhum para trazer para o estúdio... Não tinhas nenhum para trazer, que tinha acabado... Como é que estes produtos podem reparar a mangueira, vamos lá dizer? O que acontece? Nós, essa messinha que tens nas mãos com a outra, infelizmente não pude trazer, mas quem está interessado, que estamos mais a vir da Alemanha, essa messinha a gente faz com... a gente mistura. Sim. A messinha junta e ela vai fazer constitution. Faz. A gente sabe o que é a messinha que estamos a dar, pela uma que a gente está a fazer, que a gente não sabe. O que acontece? Foi isso que a gente aprendeu em Alemanha. O que acontece? Essa messinha a gente dá, isso vai mandar os choques, como se fosse rariação para o cérebro, não vai afetar as células, sob o contrário, esse produto vai ajudar a fertilizar as células do cérebro. Isso vai ajudar a secar aquelas lixas... Aquelas gorduras. Aquelas gorduras no cérebro, secando aquilo, as células por baixo, começam-se a vir e a respirar novamente. Se elas começam a respirar, as pessoas começam a andar, as pessoas começam a mexer-se melhor e aí, não é que é uma cura, mas a gente pode estabelecer o amesse. O amesse é aquela gordura atacar o cérebro todo e quando ataca o cérebro todo, a pessoa fica como um vestal na cama. Aliás, de poder pensar bem, não tem movimento no corpo de forma nenhuma, não é? E hoje em dia há muitas mães novas que têm crianças e que querem correr atrás de uma criança, querem brincar com ela. E elas não podem, porque essa doença esclerosa não deixa que a mãe brinque com a criança, porque a pessoa com a amesse amarra muito os tendões e os músculos da perna. E há aquela famosa agora aparação... Eu já ouvi falar nisso, que foi descoberta por um médico italiano. Isso mesmo, está sendo utilizada nos Estados Unidos, já tem volta de 10 pacientes que fizerem a operação, reconceio as pessoas a fazer... Quer dizer, a tua clínica na América faz isso? Não, mas eu recomendo para médicos. Bom, recomendas para médicos lá. Já tive, mesmo aqui do Canadá, 10 pessoas que já foram aos Estados Unidos, fizerem a operação, que estão a ver efeitos. E isso é a operação efeita em que parte do corpo? Isso é um bypass que eles fazem por aqui, por dentro da pessoa, que eles ligam aquilo a uma golanda e que deixa aquele choque electo que passa para o corpo das pessoas. E aí, se aquele choque deixar passar, é como se fosse uma melhor circulação às veias centrais. Quase como estar entupido e desentupido. Depois põe um fluante, um mochinho, um flu, uma coisa, e isso ajuda as pessoas que têm a amece a ganhar aquela mensagem. Porque quando falam no bypass, as pessoas pensam sempre no coração, não é? No coração, não. Há vários outros bypasses. Há várias maneiras de ultrapassar coisas. Isso mesmo. Até para perderem peso, há pessoas a fazer ultrapassar do estômago para o intestino. Um bypass intestinal, isso é verdade. Não faz sentido nenhum. Eu quero comer para encher o estômago. É perigoso, mas é muito perigoso fazer isto. É. São diferentes bypasses. E, para nós canadianos, que é muito importante, o Canadá está a abrir a primeira clínica desta operação no fim do verão. Uau! Vamos ter a primeira clínica. Com produtos da Páscoa. Não, não, não. Para fazer essa operação. Para fazer essa operação. É. A primeira clínica está a abrir em Toronto. Sim. E tu tens alguma coisa a ver com isso? Não. Não? Não tenho. Mas vou recomendar. Vais recomendar. Porque eu recomandava para os Estados Unidos. Vamos recomendar para aqui. Agora, eu não sei se o RIP vai cobrar. Eu penso que não. Eu penso que é o custo da pessoa. Pois, tem que se ver. E penso que é o custo da pessoa. Porque agora nós temos vários níveis de medicina. Todos níveis de medicina. Já, aqui com cobertura de seguro. Bom, eu acho que isto é um produto interessante e, infelizmente, existem pessoas que têm isso a acontecer. A meça, muito bem. Como é que a pessoa sabe que pode estar a ter a meça? Há tanto tempo. Há tanto tempo. Cansaço. Há. Farta de memória. Problemas de caminhar. Sentir as pernas como famagueiras imensas. Nóminas nas mãos também. Sentir as mãos. E, às vezes, no mastigar, me engoli. São os sintomas. São. E, às vezes, vertizas e, às vezes, cigares. Mas começa com uma coisa só ou tudo ao mesmo tempo? Devagarinho. Devagarinho. Tudo isso que eu estou emocionando vai aparecendo. Não vai aparecendo. Há pessoas que podem ter tido, ir ao médico e não ter a... E têm que fazer um CAT scan. A diagnóstica. E isso é verdade. Correto. Tem que fazer um CAT scan, o Amorai, que é para ver as estradas famosas lixas no meu cérebro. Ok. Muito obrigada. Eu acho que esta conversa foi agradável e que, durante estas semanas, as pessoas... Espero que a gente tenha... Apreciaram a informação que deste aqui, gratuitamente, para os nossos telespectadores que ficaram aqui com consultas no sábado de manhã, no programa de Genta Nossa. É um prazer sempre estar cá e espero que isso vai servir para muitas pessoas de gente nossa que está a ver o programa, que isso serve para uma coisa boa para eles. Qual, volta para o mês que vem para a gente novamente falar sobre coisas que vão ajudar o nosso povo a continuarem a serem meus telespectadores por muitos anos. Isso é verdade. Obrigada e um bom dia para todos. Obrigado. Obrigado.